Então, gente, agora eu tô em Los Angeles, esse é o centro. Aqui tem um lago que parece estar sujo, mas não é um lago sujo, é um depósito de bicho natural. E aqui embaixo tem um monte de esqueletos, um monte de ossos. E por que eu vim pra cá? Porque há mais de 100 anos o Sr. Burroughs, o criador do Tarzan, ele passou por aqui. E quando tava passando por aqui, descobriu como tiravam os ossos desses animais desse parque jurássico, digamos. Ele se inspirou pra escrever Tarzan o Terrível. Nesse filme, o Tarzan tinha que lutar contra esses animais do parque jurássico. O que eu vim procurar aqui é uma pessoa, que deve ser você, que me diga... Me desculpa, que p*** existia aqui há 50 mil anos? Bom, tínhamos mamutes, mastodontes, tigres dente de sabre, tinham lobos gigantes, tinham ursos gigantes. E por que tem tantos ossos nesse lugar? Bom, por... por causa da ação do piche. O piche emergiu da terra e ficaram presos no piche muitos animais. E também pedaços de plantas, aves. Esse é um tigre dente de sabre. Ele é um dos animais mais comuns que a gente encontrou nos lagos do piche. Aqui é? Quando um animal grande ficava preso, ele atraía vários carnívoros... E afundavam. ...pra comê-lo. E aí ficavam presos também. Se eu tivesse vivido aqui há 30 mil anos, imagina, eu não ia andar nem 200 metros. Eles me comeriam. Me comeriam inteiro. Bom, esse aqui é o Projeto 23, que é uma coleção de depósitos de fósseis que encontraram quando estavam escavando o estacionamento do Museu de Arte, que fica aqui ao lado. Aqui, por exemplo, tem o quê? Tem mais de um animal? Ah, tem vários animais. Tem milhares de animais. Aqui? Sim, tem lobos, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, mas também tem uma série de aves roedores, e tem também fósseis de plantas, de conchas, de insetos. Todos ficaram presos em um mesmo depósito. Essa é a história da Califórnia. Exato. O que vocês acharam essa semana, por exemplo? Isso aqui é um osso do pé de um bisão. E qual é a idade disso? Esse depósito se fechou há cerca de 40 mil anos. Uau! Então... Posso tocar? Dentro dele... Ah, sim, claro. Dentro desse depósito existe um ecossistema inteiro de 40 mil anos atrás, daqui mesmo de Los Angeles. E por dentro ele também está preservado. Sim, sim. Se você cortar, ele está intacto. A gente pode até fazer análise de isótopos estáveis para conseguir saber o que ele estava comendo. Agora você começou a falar difícil, coisas com isótopos, sei lá o quê, blá, 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 blá. Não, mas essa é uma forma de saber o que esse animal comia. Porque o bicho não preserva só o osso, mas os componentes do osso. Nossa, que loucura. Eu sei de algumas coisas, mas alguém saber o que o bicho comeu há 40 mil anos depois de morto... Vocês são danados, hein? São bem inteligentes. Sim. Vocês devem estar pensando que eu estou aqui imitando A história de João e Maria. Só estou atirando migalhas de pão, não é? Mas o que eu estou fazendo É tentando atrair o urso para cá. E como eu faço isso? Bom, se eu fosse uma ursa, com certeza eu viria. Mas como eu não sou uma ursa, Preciso atrair ele com um pouquinho de comida. Porque eu acho que se eu fosse um urso, eu ia querer mel, né? É o que faz o ursinho pu. Está sempre atrás de mel. Hum... 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 Eu vou deixar esses biscoitinhos. Vou botar um pouco mais de mel nos biscoitos. E um pouquinho de mel para mim. Hum... 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 E esse biscoito para mim. Aí, agora eu vou instalar as câmeras. Essas câmeras são espiãs, sabe? Elas... Ouviram isso? Ouviram? Ah, eu estou ficando paranoico. Eu só espero... É que o urso apareça. Que ele coma. E... Que a gente veja isso. E se não for um urso, pode ser um coiote. Ou então um rato ou um coelho. Mas alguém tem que vir comer isso. Senão é um... Um desperdício. Bom, é isso aí. E agora vamos porque eu ouvi alguma coisa, gente. Ouvi um barulho. Eu estou ficando paranoico desde ontem. Eu estou ficando paranoico e estou escutando coisas estranhas o tempo todo. Vamos ver se dá certo. Está vindo direto para a comida. Ele está farejando a comida que a gente deixou lá. Olha só. Ele é muito guloso mesmo. Esses ursos... Como eu disse, o que eles mais fazem é comer, comer, comer. Se observarem bem... Ele tem uns comportamentos bem humanos. Ele senta para comer, lambe os beiços. É incrível. Ele tem que ver. Gente! Tem duas coisas que eu sempre quis ver, uma era o onitorrinco, aí eu fui pra Austrália e vi, e a outra era uma secóia, e o que eu fiz? Eu vim pra cá, pras montanhas mais altas da Califórnia, pra ver as secóias, que são umas árvores gigantescas, vocês já vão ver. Caramba, carambola! Ha! Vocês nem imaginam o que é isso, né? Eu tô sem palavras. Uma das características da casca dessa árvore é que ela retém o calor. Ela retém o calor de tal forma que, se você encostar nela, ela tá meio quente. Tão vendo? Tem uma característica. Essa casca, em qualquer momento que puder absorver calor, ela retém e armazena. Por isso, quando eu encosto no tronco, ele ainda tá quente. Por falar nisso, eu vou vestir as minhas meias, porque eu fiquei andando na neve. Tirei os sapatos e as meias e agora vou mostrar uma coisa. Vocês viram que ao redor da árvore não tem neve? É porque toda armazenagem que tem aqui, toda essa reserva de calor, fica em volta da árvore. É um microclima, um microclima que atrai a vida. Eu te amo. Obrigado por assistir.